Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em vários veículos de comunicação aqui do nosso Brasil, entre essas notícias pessoal chega uma informação muito triste confirmada agora há pouco, no qual infelizmente mais uma queda de avião acaba de acontecer aqui no nosso Brasil em que infelizmente o pior veio a acontecer, essa aeronave gente caiu né, há pouco no estado de São Paulo em plena praça pública local predominantemente residencial com muitas casas né, ali próxima a gente tem informação pessoal que inclusive um querido nome está entre essas vítimas, ele além de sua família também estavam nessa aeronave onde é confirmado que ninguém conseguiu sobreviver, o avião teria caído e com impacto no solo também pegou fogo logo em seguida algumas pessoas gente morreram ali né, no local carbonizados e outras ainda chegaram a ser socorridas porém gente a notícia né, que é confirmada é que de fato todos faleceram em plena época de festas né, de natal, de fim de ano, muito triste né pessoal, essa informação que infelizmente acaba de ser confirmada e aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa notícia que já entristece e abala o dia de hoje inclusive gente, a hipótese né, do motivo dessa queda de avião também acaba de ser divulgada e aqui a gente traz todos esses detalhes, trago também gente, informações nada boa pro lado dos pais da atriz Larissa Manoela notícia gente, que acaba surpreendendo a todos a gente inclusive né, sabe que Larissa Manoela se casou recentemente e deixou né, de convidar os pais pra cerimônia a atitude de Larissa que vem sendo bastante criticada nas redes sociais já perguntando pra você o que você achou né, da atitude de Larissa em não convidar seus pais ao seu casamento pois bem pessoal, deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários e ainda mais polêmicas envolvendo a família do cantor sertanejo Zezé de Camargo que envolve gente, inclusive a sua ex-mulher Zilu Godoy em instantes detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir pra você se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita, ativa o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos as notícias logo após a vinheta a gente inicia né, trazendo mais um capítulo da polêmica que envolve a família do Zezé de Camargo é que agora gente, o Eliton Camargo a gente já tinha trazido aqui a informação que ele havia publicado um vídeo com diversas acusações contra Zilu Godoy ex-mulher do sertanejo e depois né, que ele acabou fazendo esse vídeo Zilu Godoy acabou rebatendo as acusações entretanto gente, agora né, o Eliton apagou a publicação e acabou se justificando o motivo né, de ter deletado as críticas e acusações feitas para Zilu Godoy mesmo tendo deletado a postagem o Eliton deixou claro que não retira as críticas que fez a ex-cunhada olha só o que ele disse e abre aspas estão me perguntando porque eu apaguei os postes que fiz em relação a minha ex-cunhada apaguei em consideração aos meus sobrinhos que não estão bem com a situação por isso apaguei o poste em consideração a eles não retiro nenhuma palavra do que eu falei das maldades daquelas coisas todas porque são todas a mais pura verdade mas em consideração a eles eu tirei sim porque são três pessoas que eu amo e não merecem passar pela situação que estão passando digo de novo, não retiro nenhuma palavra que disse são todas as mais sinceras verdades afirmou o irmão de Zezé que chegou a acusar Zilu de tratar mal os membros da família Camargo quando ela ainda né, era casada com Zezé inclusive os próprios pais do sertanejo e olha só gente, notícia que chega que foi confirmada inclusive pelo portal de notícias o Globo a situação gente, envolvendo né, os pais de Larissa Manoela acabou se complicando de acordo com informações Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela é alvo gente, de um novo processo no TJ do Rio de Janeiro em que pode ser obrigada a pagar o valor de 500 mil reais isso mesmo, 500 mil reais em indenização por danos morais coletivos após ter praticado conforme entendeu a polícia civil fluminense racismo religioso contra parentes do genro André Luiz Frambac antes né, a empresária da filha foi indiciada no mês passado por ter chamado de macumbeira a família de Frambac com quem né, Larissa se casou esta semana sem convidar os pais embora o termo tenha sido utilizado por Silvana numa mensagem particular a Larissa pelo WhatsApp o texto veio à tona em reportagem do Fantástico e acabou né, sendo levado aos tribunais além da ação criminal já existente contra Silvana agora a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio pede ao Judiciário que ela seja né, condenada a se retratar publicamente em meio de comunicação de alcance nacional pelo uso do termo macumbeira vale dizer que a família de André é espírita cardecista e também né, que ela pague 500 mil reais em indenização à sociedade mas e você, o que pensa sobre isso? deixe sua opinião aqui nos comentários e a última notícia que chega pessoal, é muito triste já que infelizmente mais uma queda de avião acaba acontecendo aqui no Brasil mais precisamente né, no estado de São Paulo segundo informações publicadas pela Globo por meio do portal de notícia G1 o acidente teria ocorrido durante uma forte chuva ceifando né, a vida de todos que estavam nessa aeronave o corpo de bombeiros confirmou mencionando que duas vítimas foram carbonizadas no impacto enquanto uma terceira mesmo recebendo atendimento médico não conseguiu sobreviver aos ferimentos vale dizer gente, que entre as vítimas também está uma criança e a aeronave assim que caiu no solo pegou fogo e explodiu ainda de acordo com a apuração da EPTV afiliada da TV Globo o avião teria saído de Monte Alto, São Paulo para Fernandópolis também em São Paulo porém na volta não teria conseguido pousar em Monte Alto e seguiu para Jaboticabal onde infelizmente acabou caindo na praça das Jaboticabeiras no bairro Jardim Universitário na manhã de hoje no avião estavam cinco pessoas porém a aeronave tinha capacidade para o piloto e mais três passageiros mas estava com um passageiro a mais entre as vítimas está um querido nome um renomado empresário ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Monte Claro o senhor Delcide Menezes e o empresário teria ido até Fernandópolis para buscar familiares porém na volta infelizmente o pior aconteceu nossos sentimentos aos familiares e amigos abraçando abençoe 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 abençoe